E aí, meus amigos do YouTube, beleza, pessoal? Pessoal, ó o B.O. aqui hoje, aconteceu aí com a moto aí, hoje, aí. É, precisei sair agora de manhã com ela e foi dar partida, não pega, rapaz, é... A bateria deve ter, é... Acabado, né, que essa bateria original dessa moto já é 2015, né, essa moto é 2015, nós estamos em 2022, olha o tanto que aguentou, pessoal, essa bateria original. Esses dias ela tava dando uma enfraquecidinha, mas pegava, hoje já não pegou mais, né. E aqui, pessoal, vocês podem ver que é meio chato pra você dar um tranco, eu tenho que empurrar uns 30 metros aqui, ó, pelo vídeo não dá, mas tá vendo lá em cima, lá, ó, daqui pra lá já é subida, entendeu? É uma rampa, um top forte, você pode ver pelo muro ali, né, ó. Então é ruimzinho você subir com ela lá em cima, montar nessa moto pra dar tranco. Então eu vou passar uma dica bacana pra vocês dar um tranco na moto aqui parada, né, que é uma coisa simples, né, que vocês podem usar esse tipo de recurso, né, tanto na casa de vocês, quando às vezes vocês vão sair e a bateria descarregou, ou aí até num semáforo a moto pode afogar e às vezes a bateria já tá ruim e não pegar mais. Em vez de você sair empurrando essa moto num pranho, né, e tentando pular em cima dela pra dar tranco é muito difícil, né, vocês sabem disso aí, ela patina, ela arrasta o pneu, é complicado, né, ela fica boa pra dar tranco se uma pessoa empurrar e você tiver montado, né, em linha reta vai, em descida tudo bem, você solta na descida e monta em cima, em gato segundo dá tranco. Mas quando você tá num plano grande, é muito complicado você dar tranco em moto, vocês sabem disso aí, viu, é complicadíssimo. Principalmente aqui, que eu teria que subir ali em cima e empurrar essa moto, né, pra dar esse tranco aí. Então, cara, é complicado. Então é só você girar o pneu ali, eu vou tá mostrando pra vocês, né, eu vou tá mostrando essa aqui é da Titan, que tem o cavalete. Se a Titan não tiver o cavalete, pessoal, já é mais complicado, né. Agora a Broz, né, a Broz dá, porque o escapamento dela não atrapalha pra você ir do lado de lá. Depois eu vou mostrar pra vocês a forma que o pessoal faz na Broz, né. Primeiro eu vou dar partida nela aqui, pessoal. Pode ver que a baterinha tá acendendo a luz, né. Ela dá esse barulho, mas o motor não gira, né. E aí, pessoal, seguindo aqui na partida, eu posicionei a câmera melhor aqui, pra tentar explicar pra vocês. Pessoal, vocês vão engatar uma segunda marcha ou uma terceira. Vai depender da força que você tiver, depende da moto com o motor mais novo, né. Ela é mais pesada pra você girar. Então eu vou tá engatando aqui uma terceira dessa moto minha aqui, né. Engatando uma terceira marcha aqui, né. Engatando uma terceira aqui. Né, pessoal, então na hora de vocês colocar a mão aqui, ela tá no cavalete, né. Uma mão minha aqui eu vou segurar em cima aqui na alça, tá vendo, ó. Pra moto não virar, porque senão a moto vira. Vocês vão entender, ó. Tem que tomar cuidado, né. E a outra mão eu não vou pôr aqui atrás pra puxar, você tá vendo, ó. Senão você não dá impulso. Você pega o meio da roda aqui, tá vendo, aqui o eixo, ó. Não sei se dá pra vocês verem de longe aí. Mas aqui é a porca do eixo, né. Você vai pôr o braço de baixo aqui, ó. As pontas do dedo você vai pôr na reta da porca do eixo. Tá vendo, minha mão tá de baixo aqui, ó. E o pneu tá em cima do meu braço, né. Pra você dar aquele impulso, ó, tá vendo. Se eu pegar aqui, ó. Olha, ó, eu não tenho força. Nem o Hulk aqui vai ter força. Então você vai jogar tua mão lá de baixo do pneu, tá vendo, ó. Se o seu cavalete for um cavalete bom, a mão tá um pouquinho mais erguida, a mão vai entrar de baixo do pneu. Aí você vai dar o impulso pra trás, ó. Tá vendo, ó. Depois de uma terceira fica mais molinha, mas é mais difícil de pegar, porque ela tá fria. Tá vendo? Tá vendo? Aí, pegou. Vou pôr uma segunda agora, vamos ver, né. Ó, na primeira não girou. Na segunda às vezes fica muito pesado, dependendo da moto, né, pessoal. Então essa moto, é, vamos tentar aqui na segunda marcha. Ó, lembrando a mão vai de baixo, pessoal. Se você cataque, você não tem impulso, né. Então você vai derrubar a moto. E a outra mão minha segurando a moto em cima pra não derrubar a moto. Ó, pegou. Mais a força que eu fiz, bem mais. Ó, pessoal, bem mais força, né. Então já é mais difícil, né, você fazer esse procedimento. Na bróis, pessoal, quando a bróis tem o cavalete, é normal. Aí você faz esse mesmo processo. Mas quando não tem, né, então a bróis você toma ela do lado ali. Mas você tem que ter uma técnica, tem que ser um cara mais, com o corpo mais pesado um pouco, senão você derruba a moto, né. Ou senão outra pessoa segurar na bróis, né. Com o pezinho lá do lado só, né, sem o cavalete. Você vai pender ela, né, que eu vi um vídeo, esse daqui eu vi um vídeo do cara fazendo, entendeu? Você pende ela aqui, ó, quando ela tá com o pezinho de descanso só do lado ali, né. Na bróis, hein, pessoal, né. O pezinho tá aqui, ó. Então aí você pende ela aqui, ó. Aí deita em cima aqui, cata o pneu aqui e puxa. Né, na terceira marcha, não tem que ficar mais leve, tá vendo, ó. Na bróis você faz isso. Na titã aqui não dá, porque você pega o braço na placa, você pode cortar o braço na placa, o escapamento atrapalha, né. Então na titã aqui, nessas motos baixas, pessoal, não dá pra você fazer esse procedimento de tranco sem o cavalete. Até dá, mas é perigoso, você pode se machucar, né, em motos baixas. Na bróis já dá pra fazer, que eu vi um cara fazendo, né, até tem um vídeo no YouTube aí. Ele deita ali em cima, levanta o pneu de trás e puxa com a mão também o pneu. Mas como a titã tem o escapamento e essa placa bem afiada aqui, você pode cortar o braço aí, aí é pior, né. Então, pessoal, esse vídeo foi mais explicando pra você dar o tranco aí na tua 150, qualquer moto baixa aí, dessa motinha mais baixa, né. Se for uma moto grandona também, se você conseguir girar o pneu, vamos supor, uma CB400 aí, ela tá lá parada. Se você conseguir girar o pneu também, tiver força pra girar, engata uma terceira, né. Na quarta marcha já fica difícil, porque o giro vai ser muito baixo, né, às vezes não vai dar. Então é segunda e terceira até. Nas outras marchas, que nessa moto já não pega, né. Só se ela estiver muito quente, né, mas aí a volta ali é muito pouca, é difícil pegar. Às vezes pega também, mas é mais difícil, entendeu. Próxima dica bacana pra vocês aí, pessoal, entendeu. Beleza, então, meus amigos, gostou do vídeo aí do tranco com a moto parada? Deixa aquele like, hein, se inscreva no canal, né.